É o dela no beat, esse é hit, é Rizão, BH, fala que é no MC Minha groque com roupa elas molha, abre as pernas e se rende Várias doses de whisky, ela bate o bucetão no pente Piranha pra frente, me puxou pra trás pela corrente Nem emociona não, me passa a visão, que que cê sente? No jet com os menino, elas perguntam que isso Cachorra tá no cio, da lasque e aplicou melzinho Eu me sinto bem, no conforto da Mercedes Benz Eu me sinto bem, ela aceitando o melhor no tem Cheguei aqui no cachorro, que esse seu bomba vai te tosse Tô de ouro, MD te deixa louco, tenho duas gramas no bolso Cê tá doido, as amigas dela preferem uma bala Vira noite, só quer ir voar, igual não tá de cem falso Eu sei que ela é linda, mas não vale nada Brota no setor E cê tá com o popô Brota meu amor Só não fica assustada que tu vai trombar com a Minha groque com roupa elas molha, abre as pernas e se rende Várias doses de whisky, ela bate o bucetão no pente Piranha pra frente, me puxou pra trás pela corrente Nem emociona não, me passa a visão, o que que você sente? A gente é traída pelo malote que nós tem no bolso Barpiranha, nós joga a isca, nota de cem que elas voltam de novo Sarra na Glock com o pente de 30, de onde nós vem sabe que tem o dublo Os moleque vive solto, dentro da Lambo feroz como um touro Ando na onda pesado de nota, porque eu vim de baixo agora eu tô no topo Qual bag lotada de droga, ela joga e se molha pros menor de ouro De BH os moleque valioso, corda 24k no pescoço Terramar gol de label que elas quer dezoito, da Las no beat sabe que é esturo Vem pra BH só pra nós fuder, é os mineirinho que vai te comer Me deu uma vez, não vai me esquecer, que a putaria nós sabe fazer Nós é xeré coisa e sabe viver, ela comigo quer se envolver Só que o passado é difícil esquecer, antigamente onde tava você Minha groque com roupa elas molha, abre as pernas e se rende Várias doses de uísque, ela bateu E a Coringa dos fluxos Piranha pra frente, me puxou pra trás pela corrente Nem emociona não, me passa a visão, que que cê sente